Passou agora a pouco um caminhão da Ortobon Enfim, gente Vocês estão sabendo que a Black Friday Tá chegando, né? Inclusive eu até soltei hoje Um vídeo falando sobre a Eliana, né? Que vai fazer Sua estreia, a nuvem que tem, porque eu não vi esse vídeo Dá uma olhada que tá muito bom, mas sabe o que Que vai acontecer também, gente, nessa Black Friday? Um reality na Band, Watson É, um reality na Band, sobre Um negócio bem Inusitado Quer saber o que é? Mas antes, deixa eu te Falar aqui um negocinho rapidinho, tá? Se inscreva aqui nesse canal, gente, por favor, se você Puder, dá uma inscrita Aqui embaixo, comenta Compartilha, deixa o seu gostei no vídeo Comenta, por favor, Gente, não se esqueça, comenta Comenta, vocês estão comentando Muito baixo, hein? Vocês estão comentando Pouco, vocês estão comentando bem pouquinho Dá uma comentada aí, né? Interaja aí embaixo, que é sempre bom E também não se esquece de dar uma passadinha lá no meu Instagram, que é fã do Bom Dia Oficial, tá? Beijos, dá uma olhadinha Daqui a pouco eu tô de volta Olha só, gente, por essa Acho que ninguém esperava, né? Mas pra vocês verem como a Band sempre surpreende Luísa Pozzi estreia na Band O reality show mestres da Awai Fryer Onde 10 participantes Competem usando a fritadeira elétrica O programa Começa dia 23 de novembro aos domingos E dará ao vencedor 30 mil reais e uma Awai Fryer exclusiva Folha de São Paulo, né? Aí deve ser por conta da Black Friday Não é verdade? Que vai ser agora no final de novembro? Provavelmente, né? Meu Deus do céu Ai, Jesus Não falei que era um negócio inusitado, gente? Mas pelo menos alguém vai ganhar alguma coisa nessa Black Friday, né? Enfim Tchau, gente Valeu aí pela notícia Valeu aí pela companhia E daqui a pouco eu tô de volta aqui também Pra gente conversar mais um pouquinho Fica de olho, hein? Tchau Volto já já Tchau 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 Tchau